A Polícia Militar, aqui do 9º Batalhão de Polícia do município de Criciúma, atendeu uma ocorrência na manhã desta quarta-feira na rua Álvaro Catão, uma rua conhecida aqui do município de Criciúma, que dá acesso ao bairro Rio Maina e também ao município de Siderópolis. Pois bem, o fato foi o seguinte, a guarnição acabou recebendo aí uma ocorrência porque um homem acabou solicitando para uma empresa que é localizada nessa rua um serviço de pintura eletrostática. No momento em que ele foi fazer a verificação do serviço prestado por esta empresa, o solicitante não gostou do serviço que foi oferecido e acabou pedindo que fizesse a adequação para que pudesse fazer o pagamento no valor de R$ 1.500 por este serviço dessa pintura eletrostática. Foi então que o assunto acabou esquentando entre a empresa, entre o dono da empresa e esse solicitante, o contratante desse serviço. De acordo com as informações da ocorrência do boletim de ocorrência que foi feito pela polícia militar, os dois acabaram discutindo. E num determinado momento dessa discussão, o proprietário desse estabelecimento estava com uma arma velada, ou seja, ele estava escondendo uma arma em sua cintura. E num determinado momento desta conversa, ele acabou sacando a arma de sua cintura e atirando para cima. No momento em que os dois homens, de acordo com a informação, eram dois homens que estavam solicitando serviço, eles saíram correndo do estabelecimento e logo em seguida fizeram aí a chamada telefônica para a polícia militar através da central de ocorrências, fazendo aí o registro, né, registrando esse boletim de ocorrência com relação a esse homem. No momento em que a guarnição da polícia militar chegou até o estabelecimento localizado na rua Álvaro Catão, no município de Criciúma, e conversou com o proprietário, ele sim, ele confessou que acabou atirando para cima, que sacou a arma e atirou em determinado momento da discussão e disse que o homem que estava cobrando o serviço, um melhor serviço, ele estava ameaçando a sua esposa e os funcionários da empresa também com uma arma em sua cintura. A polícia militar, na verdade, os policiais militares que estavam realizando esta abordagem, esta ocorrência, acabaram fazendo uma varredura, acabaram fazendo uma averiguação local e dentro do cofre da empresa. Foi registrado também outras armas e também outras munições. É verdade, o homem tinha porte de arma, mas não possuía registro das munições que estavam ali no interior do seu estabelecimento. Com isso, o homem foi preso preventivamente, foi encaminhado até a central de flagrantes aqui do município de Criciúma, aonde foi prestar todos os esclarecimentos por não possuir registro desta munição e também por estar ameaçando a vida, atirando para cima nessa situação dentro do seu estabelecimento comercial, numa ocorrência que aconteceu aqui no município de Criciúma na manhã desta quarta-feira.